Vai ser muito mais importante do que estamos a esperar. Claro, e há um aspecto fundamental nisto que é que as pessoas têm que perceber que a poupança tem que ser obrigatória. Eu tenho que ter esse commitment, dizer assim, eu ganho mil, eu tenho que pôr de lado a expressão. E, sobretudo, essa poupança, eventualmente, pode ser não mensal, mas anual. No sentido em que temos, de facto, a especificidade em Portugal de recebermos pagamentos de salários sobre 3 ou 14 meses, o que significa que há momentos onde a pessoa tem, eventualmente, mais folga para poupar um monte. Tem momentos em que são entregues também. Ah, já estamos no horário. Espero que não tenhamos dito nada de pouco correto, mas, olha, a conversa de hoje tem a ver com um desafio que nós anunciámos no programa passado, que era criar diversos cenários de poupança. Isto é, quando eu chegar aos 66 anos e 6 meses, que é a idade de reforma neste momento, eu gostava de ter uma poupança privada. Porquê? Porque eu não confio na segurança social. Eu, neste momento, quando me reformo, fico a ganhar de pensão mais ou menos 78%. O Diogo explicou aqui há dois programas atrás que daqui a uns 20 anos já não vai ser 78%, vai ser à volta de 50%. Ora, imagina você, faça a conta, você hoje em dia ganha 1.500 euros por mês e já tem dificuldade em governar a sua vida. Agora, imagina o que é quando chegar à sua reforma e você receber 750. É um preocupante, não é? Bem, eu sei que já não tem casa para pagar, já não tem filhos na faculdade e essa coisa toda, mas tem carro, tem doenças. Atenção, a gente vive mais e vamos começar a pagar mais pela nossa saúde. Portanto, as despesas estão lá. E depois há outro efeito. Toda a gente quer ir passear de férias, não é? Para as crivas ou para outro sítio qualquer. É, portanto, nós precisamos ter uma poupança que vá colmatar aquilo que nós não vamos receber como pensão. Ora, o desafio que nós lançámos a Optimal foi precisamente este. E estes senhores, simpaticamente, fizeram aqui várias simulações. Nós daqui a pouco já vamos pôr isso no ar. Mas para já, o que é que interessa reter? Que nós criámos aqui três modelos diferentes. Para o caso de você querer chegar aos tais 66 anos e 6 meses, esteja descansado, quando você lá chegar vai ser mais. Vai ser 70. Vai ser 70 ou mais. E nós vamos ter uma situação muito conservadora. Depois, uma mais dinâmica, porque o primeiro tem a ver com o PBR, já vamos explicar isso. A segunda, onde já tem ações. E depois, a terceira, é quase como se fosse um depósito a prazo. E é isso que nós vamos conversar aqui hoje. Quem é que quer começar? Diogo ou Cléo? Diogo. Diogo. Força. O que é que vocês fizeram aqui? Tentamos espelhar aqui as várias possibilidades que as pessoas têm para a sua poupança. Uma grande parte da poupança em Portugal hoje é aplicada em depósitos. E, portanto... A esmagadora maioria. A esmagadora maioria, talvez 80% da poupança financeira dos portugueses, está hoje em depósitos. Quer dizer que estão a perder dinheiro? Pelo menos não estão a ganhar nada. E, eventualmente, estarão a perder. Nós fizemos aqui a hipótese que uma poupança em depósitos... ...para permitir uma comparação fácil com as nossas realidades de hoje, porque é difícil. Ou seja, quando o Diogo diz líquido de inflação, quer dizer, estamos a descontar o efeito de inflação. Sim. Não consideramos o efeito de inflação. Consideramos que quando uma poupança está a render 0%, é líquido de inflação. Ou seja, teria rendido, se calhar, 1,5%. Pois, e descontando a inflação é 0%. É que dá 0%. Exatamente. E, portanto, nós temos aqui uma situação em que as pessoas, por ano, teriam de poupar 3.333 euros, ou por mês, não é claro, 278 euros, para poder chegar ao final dos 30 anos com... ...com um capital de 100.000 euros. Portanto, aí, bruto, líquido do imposto, porque, na realidade, como não se ganhou nada, não houve mais... Não se aplicam impostos. Não se aplicam impostos. Portanto, isto é um máximo, é muito. É um esforço, portanto, de quase 300 euros por mês para chegar a um capital de 100.000 euros. Depois, temos uma outra hipótese, que é... Este é para quem tem receio absoluto de saber... Sim, é para quem não quiser tomar qualquer risco... É para os medrosos. É esse o objetivo. Mas, agora, temos que pensar que isto, portanto, sendo uma poupança para daqui a 30 anos, pode-se aceitar algum risco, mesmo para as pessoas mais conservadoras. Porque, realmente, como é daqui a 30 anos, mesmo que houvesse oscilações nos mercados financeiros, vamos... O risco é baixo. Sim, vamos, em média, poder contar com uma certa rentabilidade, pelo menos, o histórico atrás. Sim, ouviu, isto aqui chama-se, claramente, defender-se ao capital, mais nada. Sim, e, sobretudo, aplicar de uma forma, do nosso ponto de vista, incorreta, uma poupança de muito longo prazo. Pois. Portanto, aqui estou a defender o capital, salvo se acontecer qualquer coisa ao banco, e que as regras, eventualmente, de resgata à banca tenham mudado, porque aqui estamos a falar de um capital de 100 mil euros, não estamos a ultrapassar o plafom do fundo de garantia, no entanto, nunca sabe o que pode acontecer. Claro. Isto significa, até é que, para a pessoa ser conservadora, tem de poupar muito mais do que nos outros casos. É isso. Então, vamos lá, o segundo grupo. Portanto, o segundo grupo é o grupo das estratégias diversificadas em fundos de investimento. Portanto, uma pessoa que tem conta num banco, onde compra ou vende fundos de investimento e quer fazer a sua cartera de fundos de investimento, e aceita aí um risco bastante mais elevado. Ou seja, estamos a falar aqui de uma percentagem de ações de entre 35% a 100%. Portanto, imaginemos que estamos a falar de fundos de investimento, nesses fundos de investimento nós teríamos uma percentagem mínima de composição de fundo de 35% são ações, até 100%, um fundo totalmente em ações. Portanto, aqui fizemos, basicamente, em 3 terços, 35%, 70% ou 100% de ações para tentar espalhar, digamos, as 3 possibilidades. E depois, tanto o contributo mensal como uma poupança é maior aqui, aliás, a rentabilidade é maior neste caso. Sim, portanto, a rentabilidade aqui, que estimamos para as 3 carteiras, seria entre 4% a 7,8%, mais uma vez, líquido de inflação, o que corresponde também a um historial para uma carteira diversificada entre ações e obrigações na última década. Claro. Vamos explicar isto com mais detalhe. Neste caso, em que temos uma rentabilidade descontada ou inflação de 4%, nós temos um fundo que só com 35% de ações. Certo, é isso. Para um fundo que seja misto, portanto, com uma vertente de ações, uma vertente de obrigações, um bocadinho de tesouraria ou até, pode ser, um bocadinho de imobiliário, um fundo patrimonial equilibrado vai render, em média, 4% ao ano, num período assim longo, pelo menos, é o que o histórico passado nos ensinou. Depois, para um fundo de 70% de ações, mais exposto a ações, já se consegue uma rentabilidade média ao longo de 30 anos, de cerca de 6%, 100% em ações e ainda mais 7,8%. Portanto, estes 3 cenários mostram que quanto mais riscos tomamos a longo prazo, menor o esforço mensal... Este aspecto é muito importante que a Clare está a dizer. Porque há de reparar, vá ver o quadro que nós estamos aqui a falar. No quadro que estamos a falar, no fundo com 35% de ações, você teria de descontar por mês do seu salário 165 euros. No fundo, com 70% de ações, Diogo desminta-me, se estiver a dizer disparado, é 117 euros. E no fundo, com 100% de ações, apenas 90 euros por mês. É uma diferença muito grande. É uma diferença muito grande. É o que necessita explicação. Ou seja, entre passar de uma realidade onde toda a gente está a fazer poupança, a poupar dentro de depósitos a prazo, e uma realidade onde toda a gente estaria a subscrever exclusivamente fundos de ações, é evidente que temos aqui um espaço muito grande para discutir, para explicar e para dar a entender às pessoas a diferença que está aqui. É preciso perceber que o investimento a 100% em ações não é adequado para toda a gente. Claro. Porque é preciso estar confortável com o nível de risco que se está assumindo. Ou seja, aquelas pessoas que gostam mesmo de correr risco, não é? Sim. E aí, para uma pessoa que goste mesmo de correr risco e esteja disponível a investir em ações, o nosso conselho é sempre de não investir diretamente em títulos. Claro. Portanto, não ir buscar o título ABCOD do Pcivit, mas sim comprar um fundo de ações bem gerido a nível internacional e diversificado e que permita, de facto... Ou até vários fundos de categoria semelhantes para diversificar ainda mais... O risco. O risco, exatamente. Para, pronto, rediruí-lo. Deixem-me só fazer aqui um parênteses. Porque quem está daquele lado a ver, quase 30% a dizer, estes tipos estão malucos, quer dizer... Como é que eu vou poupar, no caso dos depósitos, 333 euros por mês? Como é que vou poupar, no outro caso, 90, 117 e 165? Bem, não vamos estar aqui com meias pálfras. Poupança é sacrifício. Nós podemos ganhar 20 mil euros e dizer, eu não consigo poupar. Assim como podemos ganhar mil euros e eu não consigo poupar. Agora, poupar é sempre um sacrifício. Ou seja, eu tenho que aprender a dizer... Uma parte do meu salário, cada mês... Portanto, os americanos que estão habituados a financiar a eles próprios as suas reformas, os pais ensinam aos filhos, cada mês, tens que pôr de lado 10% do teu salário. Ou seja, se ganhar 800 euros, são 80. Se ganhar 2.500, são 250. Isso é uma imposição que você tem que fazer assim mesmo. É claro que você me vai dizer, ah, mas eu não consigo poupar. Olha, arranjo-se. Isto é mesmo assim. A vida é assim. A gente faz opções. O dinheiro não cai das árvores, então nós fazemos opções. Ou seja, a poupança é uma opção. Diogo, quem fumar, por exemplo... Hoje de manhã, ao chegar a Optimize, cruzei-me com um dos nossos funcionários da Optimize, que estava a fumar e comecei por lhe explicar que o que ele estava a fazer é deixar de poupar 100 mil euros numa vida inteira. Porque um maço de cigarro por dias, poupados, corresponde a 100 mil euros de poupança ao fim de uma carreira. Olha, passa lá as continhas, está a ver? Ou seja, tem que ser uma imposição assim mesmo de deixar de fumar. Bem, vamos para o último cenário, que é aquilo dos... Como se fosse um instrumento MPPR. Exatamente. É a última opção. Aí, estamos a contemplar também uma hipótese de uma taxa de rentabilidade média de 4%. Ou seja, um risco intermedial. Nada de especial. É um fundo com 35% em ações, portanto, também não é um risco demasiado elevado. É mais arriscado do que um depósito, mas tem mais potencial de rentabilidade. E aí, a diferença entre um fundo com 35% de ações e um fundo PPR com 35% de ações é a fiscalidade no final. E, portanto, só pelo facto de, no final, só pagar 8%, 8,6% sobre as mais-valias, em vez dos 28... Que é o imposto... Que é o imposto que se aplica a, portanto, as mais-valias obtidas em Portugal. E, portanto, essa diferença de 28 para 8,6% permite diminuir o esforço mensal. Ou seja, neste caso, passamos de um esforço mensal de 165 euros para um esforço mensal de 150 euros. E isto é, sem falar de, eventualmente, a possibilidade de beneficiar do benefício fiscal anual que é oferecido pelo Estado português. Ou seja, dizer, se poupar, portanto, 1750 euros cada ano num PPR, vou receber, no ano seguinte, portanto, 300 euros, mais ou menos, do Estado português, que poderei, se calhar, investir no ano seguinte no meu PPR. O Diogo, isto, nós podemos até dar um conselho às pessoas, que, por exemplo, nós estamos na altura em que estamos a receber as devoções de IRS. Bem, também há quem pague, depois de apresentar a declaração. Mas, a informação que eu tenho neste momento é que as pessoas estão a receber, em média, metade de um salário, até um salário tendo em conta aquilo que é o número de filhos, do agregado familiar, às vezes ascendentes e por aí adiante. Este valor já é um valor que ajuda para este tipo de poupança, por exemplo. É um valor que pode permitir, de facto, constituir este tipo de poupança de longo prazo. Em Portugal, também temos a particularidade de receber salários, subsídios de Natal e de férias. Férias agora, Natal. Exatamente. São momentos onde há um acréscimo, digamos, de rendimento. Pois, e nós podemos pegar uma porcentagem grande deste salário e aplicar nisto, não é? Exato. Em termos anuais. Se considerarmos que 10% do salário corresponde a pouco mais de um mês de rendimento, então o 13º ou o 14º mês pode ser, de facto, uma ocasião de ser uma poupança constituída na altura do recebimento desses subsídios. Portanto, olha, quando você chegar ao subsídio de férias, não pense que vale a pena gastar aquilo tudo. Quando recebi, o subsídio de Natal também é a mesma coisa. Temos que aplicar aqui o mesmo bracinho que falava o Diogo na questão dos machos de cigarros e na questão da poupança, que é eu decido por 10% do meu salário de lá todos os meses e é dessa forma que eu vou construir a minha poupança. Pegando o exemplo que o Diogo está a dar, podemos fazer esse exercício com alguma margem até maior, tanto para o subsídio de férias como para o subsídio de Natal. Isto queríamos aqui ter as situações justas. Tudo isso para chegarmos ao final dos 30 anos com 100 mil euros. Era esse o desafio. Muito bem. Nós temos mais dois, mas não vamos falar disso hoje. Um é para os 150 mil euros e o outro para os 200 mil euros. Mas se nós percebermos que você está cheio de questões sobre isto e nos pedir informações e nos explicar e colocar as suas dúvidas, olha, eu vamos perceber que você tem interesse no assunto e nem vamos voltar a falar nesta matéria, mas com os 150 mil euros no próximo programa. Diogo, obrigado. Obrigado. Claro, obrigado também. E voltamos a falar no próximo programa. Fico porém e obrigado por nos ter chato a acompanhar. Obrigado. 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 Obrigado.